Até na comédia há algo de verdade e justiça. Deixe os poetas governarem. Bayek, chegou a hora de celebrar com as minhas musas. Você não deveria supervisionar os atores? Temos que conseguir tempo para trabalhar na próxima peça. Bayek, venha! A celebração deve estar à altura dos eventos em seu avô. Vamos, Bayek! Essa será uma noite excelente. Depressa! Você será nosso convidado de honra. Eu me lembro das celebrações que tínhamos na minha casa em épocas melhores. Ah, memórias! Ultimamente não estão boas assim? Aqueles filactais sufocam nossas celebrações. Não sabem nada sobre poetas. Acham que sabem a verdade. E você sabe qual é? É claro! A verdade vem do caos, não da ordem! Eu tenho que saber. Eu não tenho nada sobre a só. Eu tenho que vergonha. Eu tenho que vergonha. Eu tenho que vergonha. Saiam da escada! O povo vai parar do infio. O Isaac vai ter um minuto. Lê o bicho! O riva me trouxe. O riva me trouxe. O idiota! Elave-me a nossa escrava. O que é isso? Ei, você não viu alguma coisa? Ah! Não há nada além de Dionísio ali. Venha! Você deveria afrouxar sua túnica para se preparar. As comidas e bebidas que você encontrará lá, Bayek. Ah! Não há nada igual no mundo todo. Ah! Finalmente em casa. Prepare-se, Bayek. Você não se esquecerá dessa noite. É melhor estar à altura das histórias da área. É grandioso, Fanny. Bayek! Venha! Nossos próprios Campos Elíseos. Bem-vindo à Terra da Verdade, Bayek. Veja que a Aya não contou alguns detalhes nas histórias dela. Fanos! O tempo passa e as suas peças melhoram. São muito melhores que seus antigos trabalhos. E é aqui, onde os poetas de Alexandria podem descansar. Espera. Você ouviu isso? Gennadius! Seus homens devem ter nos seguido. Vamos cuidar disso, Fanos. Venha. Pegue sua espada. Vou encher os meus tinteiros com o sangue desses metrocoites. Que os deuses decidam! Gennadius manda lembranças, Fanos. Deixa seu fim! Suas traições serão a causa da sua morte! Fanos! Nós vamos acabar com você, seu grande traidor! Agora! Merda! Viva! Cansa os meus! Agora! Que drama! De acabar, é você! Me deem uma ajuda aqui! Alarme, deixa pra cá! Me deem uma ajuda! Peguei você! Cabe a maldita! Eu te pego! Me deem uma ajuda! Me deem uma ajuda! O pessoal está a salvo? Metrocoites! Mataram algumas das minhas musas! Pelo menos Dracon, meu poeta favorito, viverá! Deve haver um jeito de determinar com isso! Baek, somos poetas do sangue agora! É a nossa chance de trazer as pessoas à nossa causa! Tudo em favor da defesa da liberdade! Me deem algum tempo! Falarei com as pessoas! Acharei suas bases! Tchau, tchau!